Salve rapaziada, aqui é o Ninja dessa vez galera, estou aqui no CSGO.net com 500 dólares aqui no site E isso daqui é muita grana, é muito dinheiro Editor, bota aí na tela quanto isso daí é em reais cara E bom rapaziada, o site está com 20% de desconto em qualquer caixinha aqui no CSGO.net A variação de caixa aqui no site é extremamente interessante porque Tem caixa de desde 10 centavos até caixinhas de 229 dólares rapaziada Ou seja, a variedade de caixas aqui é extremamente grande E chegou essa nova caixinha aqui no site da edição 10 Prime, da edição semanal aqui no CSGO.net de 2020 E cara, essa caixa custa 4 dólares E velho, eu estou recomendando ela para rapaziada, eu já ganhei faca nessa caixa Tem personagem nessa caixa aqui no CSGO.net Uma caixa extremamente maneira rapaziada Uma caixa que não é muito cara, custa 4 doletas Então quem foi depositar, mano, eu estou recomendando demais essa caixa Essa outra caixa aqui também é muito boa de 4 dólares E tem diversas outras aí também, fechou rapaziada E bom, se você quer depositar aqui no CSGO.net Quando for depositar, cara, é só clicar aqui no verdinho E aqui você digita, velho, Ninja 15, cara Que vai te dar 25% de saldo a mais aqui no site totalmente de graça Ou seja, depositou 1 dólar, ganha 25% de saldo a mais Vai ficar com 1,25 Depositou 10 dólares, vai ficar com 12,50 totais de graça E depositou 100 dólares, vai ficar com 125 dólares Ou qualquer valor que você depositar, vai ganhar uns 25% Clicando em recarga de saldo, você deposita por cartão de crédito E pelas suas skins Ou se você quer depositar por Paypal ou por boleto É só clicar em envias de 2API Opção G2A Wallet, caso seja Paypal E opção boleto, caso seja boleto Clicou em boleto, cara, digitou aqui, ó, Ninja 15 Embaixo bota o valor que você quer, 1 dólar, 10 dólares, 20, 30 dólares Quanto maior você, quanto mais grana você depositar Maior a sua chance de lucro, maior a sua chance de profit aqui no site E cara, utilizou o Ninja 15, preencha o formulário aqui da descrição Do sorteio de uma K47 Imperatriz de 200 reais E para os 150 primeiros formulários Eu vou mandar uma Desert Eagle VLT de quase 8 reais Ou seja, depositou pelo menos 1 dólar aqui no OCSGO.net Você pode estar recebendo uma desgulzinha de quase 8 reais Ou seja, é vantagem, rapaziada Ou se você quer abrir mais caixinhas aqui no site Pode depositar qualquer valor que você pode estar sim Recebendo a sua digulzinha e participando do sorteio das skins de 200 reais Lembrando, rapaziada, as digulzinhas são para apenas os 150 primeiros A comprovação de que eu realmente vi as skins está lá no meu Instagram Toda vez que eu envio o trade, rapaziada Eu faço um videozinho e posto lá no meu Insta Qualquer dúvida, mano, é só me chamar no meu Instagram Rapaziada, eu respondo todo mundo Às vezes eu demoro um dia, dois dias para responder Mas eu sempre respondo todo mundo, fechou? Então qualquer dúvida é só me chamar lá no Instagram O link está aqui na descrição Ou o editor vai botar aí na tela para vocês Fechou, rapaziada? E bom, velho, para quem não sabe eu também faço live, rapaziada Eu faço livezinho jogando com vocês, abrindo caixas Jogando GTA, muita coisa Rapaziada, bate mó papo lá Me segue lá, rapaziada Minha livezinha está aparecendo aí na tela para vocês, fechou? Então, 500 dólares aqui no CSGO.net Vou começar abrindo 4 Beavise, cara Muito tempo que eu não abro essa caixinha aqui no CSGO.net Uma caixa muito boa aqui no site Uma caixa muito regular Curto demais essa caixa Então vou abrir 4 para ver o que vem para a gente, rapaziada Ó, vim uma ponta semisordem Muito interessante 25 dólares Só ela pagou todas as caixas Mano, é um lance que as outras não pagaram quase nada do 27 Mas gastamos 24, mano Excelente 476 dólares Vou abrir essa caixinha nova aqui no site Porque essa caixinha eu ganhei a faca nessa caixa Já ganhei os adesivos também Tô querendo ganhar essa agente, velho Essa agente FBI aí Parece ser muito interessante Vamos ver o que vem para a gente Ó, vim dois M4A4 Uma Atomic Law Interessante Cinco doleta, quatro doleta Quase todas pagaram Menos a SSG, cara Que pagou muito pouco Mas mesmo assim deu lucro para a gente, cara Ou seja, excelente 460 dólares aqui no site O que a gente pode estar fazendo, cara? Eu vou abrir duas Lula Molusco A caixa é de 60 dólares Extremamente cara Mas a conversação tem muita skin top Se liga só, rapaziada Só skin linda, velho O que que vem para a gente? Uma Handcainon, cara Quanto tempo que eu não ganhava um, mano 92 dólares Vou dar uma olhada no estado dessa Jaguar Lá no SSG Test, velho Mano, que lucraço, rapaziada Que lucraço, velho Vamos dar uma olhada aqui no SSG Test Uma Handcainon, rapaziada Provavelmente, velho É uma Field Tester, rapaziada Ou até mesmo uma Não, acho que uma Factory New, rapaziada Acho que uma Factory New, velho Essa Jaguzinha é muito maneira, rapaziada Mas é muito cara, né, velho E como eu já tenho uma Jaguzinha muito maneira Que é a Sunset Storm, velho Não sei Qualquer coisa eu solicito essa Jaguzinha no final do vídeo Fechou, rapaziada? Então vamos primeiro abrir as caixinhas aqui no site 400 dólares aqui no SSGO.net O pessoal fala para mim abrir mais bitcoins, velho Nem sabe abrir mais bitcoins Porque ela tá 3 dólares, 4 dólares Então é isso que eu vou fazer, velho Eu vou abrir 4 bitcoins Ninja, você recomenda bitcoin? Depende Depende muito, cara Vai a gosto, cara Porque, por exemplo Pode vir, tipo Uma Flamiteste de 15 centavos Ou também pode vir, tipo Uma skin muito cara, velho Uma faca, por exemplo Vem a P250 de 12 dólares Deu lucro pra gente Deu 20 dólares Mas poderia também não vir É uma caixa muito relativa aqui no site Já vi gente depositando o dólar Saindo com faca, velho Já vi gente Nossa, pegando muita grana aqui Oh, por enquanto a gente tá pegando Uma grana maneira, cara Vem uma Hyperbit Mas eu acho que vai ser 8 dólares 25 dólares? Mano, essa bitcoin de 3 dólares aqui Tá top, velho Tá dando um lucro maneiro Pra gente aqui no site Rapaziada Tô gostando, velho Tô gostando, velho Vamos ver o que que vem pra gente aqui agora É, agora Meu Deus do céu Que isso, cara Não acho que não deu nenhum lucro pra gente, cara Então é 7 dólares Vou abrir mais 4 rápido Ou 18 dólares Beleza Vamos abrir mais 4 16 Mano Que isso 14 dólares Mano, só lucro pra gente Beleza Bitcoin de 3 dólares Agora eu vou voltar A recomendar bitcoin, velho Que caixa boa, cara Vou abrir caixa do Pedrinho, rapaziada Vou abrir 3 caixas do Pedrinho Quais são as facas? Hum, tem Shadow Tiger Tooth Mas Shadow Tiger Tooth não me interessa Tem a Gutfade, cara Gutfade me interessa muito, cara Será que vem? Não vi, cara Ela apareceu ali, velho Apareceu a Shadow também Deu 16 Gastei 24 dólares Vamos abrir mais 3, cara Vamos ver, rapaziada Pra quem não sabe também Eu tô em busca do kit Asimov, cara Ou seja, qualquer Asimov que eu ganhar aqui, velho Já sabe, né Vou tá retirando pra mim Nossa, se passa essa na faca Deu 22 dólares Não deu lucro pra gente Beleza 276 dólares, cara Vamos abrir caixa do Salão Que caixa do Salão também tem Asimov Mas tem só a... Ah, não tem a Alp A Alp e Asimov ainda não tem Então vou abrir 4 caixinhas do Salão 51 doletas Será que vem coisa boa pra gente, rapaziada? Vamos ver, velho Uma case harness Uma faquinha também Tá muito tranquilo Será? Vamos ver Nossa, velho Não deu lucro nenhum, rapaziada Que isso Deu 20, que isso? Deu 20 dólares, cara Ah, gastamos 51, velho Perdeu uns 30 dólares aí nessa brincadeira Vou abrir mais 4, rapaziada Vou insistir mais um pouquinho na caixa do Salão Vamos ver se tem coisa boa pra gente, rapaziada É, novamente, cara Não veio nada de bom pra gente, cara Acho que eu vou fazer um contrato com esses itens aí, velho Nossa Que isso, cara Deu 39 dólares Não vou fazer esse contrato não, velho Quase deu lucro pra gente Beleza Abrimos 4 do Salão Vamos abrir 4 do Dog, velho Vamos ver se é do Dog Pelo menos dá uma recuperada aqui pra gente, né, rapaziada Vamos ver, velho Vamos ver se é do Dog Vai dar aquela recuperada monstra pra gente, velho Será, rapaziada? Caraca, velho 3 Neonor, velho Recuperou, recuperou muito, velho 30 Nossa, deu 145 dólares Mano, recuperou muito a caixa do Dog Pra gente aqui Deu muito bom, rapaziada Que isso, 3 Neonor, cara Que isso, cara Será que vem outra pra gente? Não, não veio nenhuma pra gente Vem só a Mac 10 Eu vou fazer um contrato com essas skins Já que não veio nenhum lucro pra gente Deu 12 dólares Contrato veio 4 Não deu lucro pra gente 99 dólares, rapaziada Eu vou mexicar na Elon Musk, cara Uma caixa cara também 67 dólares Vou abrir 4, rapaziada Será, velho? Vai dar boom isso aqui? Malpas imóveis seriam interessantes pra gente, cara Será? É, nem sombra da Malpas imóveis Ela já passou ali Veio 46 dólares Beleza 32 dólares aqui no site, rapaziada Eu vou abrir uma caixa super aleatória, velho O que eu vou fazer, velho? Eu vou abrir, cara Vamos abrir Eu vou abrir Butcher, velho Butcher tem muita skin maneira Tem headline nessa skin E muita faca interessante Que eu retiraria, velho Ah, uma Gut Crimson Web, cara Foi minha primeira faca que eu retirei aqui do site Com certeza eu irei tirar uma Uh, golpe headline E AK headline Gostei dessa parada aí, velho Dá pra fazer um kit maneiro, rapaziada 46 dólares Gostei, rapaziada 7 doletras sobrou aqui pra mim, cara Eu vou abrir uma caixinha dessa aqui Em modo rápido, assim, com o versus 5 Um em 60, 13 e 24 Dá pra mim abrir duas dessas daqui Não, uma só Em 96, pagou Beleza, compensou Uma inventária, rapaziada Eu vou ter 577 dólares Ou seja, eu tô muito no lucro aqui no CSGO.net E o que eu vou solicitar pra mim, rapaziada Não sei Não sei o que eu vou solicitar Eu gostei dessa ponta sem desordem Gostei dessa ponta sem desordem Eu vou solicitar essa headline, rapaziada 27 dólares Ah, AK, velho AK não deve estar no estado maneiro, rapaziada Mas, pelo momento, eu vou solicitar Só essa opzinha headline aqui Pro meu inventário E vou esperar 3 de chegar lá no meu Steam Já sabe Quando eu chegar 3 no meu Steam Eu volto, rapaziada Rapaziada, mas o que eu vou fazer, rapaziada Eu vendi tudo que eu tinha lá 551 dólares E vou abrir caixa de faca, velho Vou abrir caixa de faca aqui no CSGO.net Vou abrir 3 caixas de faca Mano, se vir alguma faca maneira, rapaziada Já tá ligado, né, meu parceiro Vou solicitar pra mim, velho Vamos ver Mano, passa, 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 passa Flip Marble Vinde, velho Não vai passar, velho 320 dólares Dá pra abrir 2 só Vamos tentar recuperar abrindo 2, velho Vamos ver, rapaziada Vamos tentar fazer essa recuperação aí Pra ver se tem alguma faquinha top pra gente, cara Nossa, se passar a ser uma baioneta lore, mano Um sonho 238, velho Já que não tá dando lucro na caixa de faca O que eu vou fazer, cara? Eu vou abrir o Magic 15, cara Magic Case, a parada é mais em cima, rapaziada Magic Case, a parada é bruta A parada, mano Tem só skin linda nessa caixa, rapaziada Vamos ver, velho Vamos abrir 3 dessa caixinha Será que tem alguma skin top? Vou ouvir uma luva Mas 2 na Revolution não vão pagar muito Veio pelo menos uma luva Deu 206 dólares Dá pra abrir mais 3 tranquilamente Vamos abrir mais 3, cara Qual faca aqui que é top, velho? Tem faca aqui maneira? Tem, tem faca maneira Urva Hot Hot Hand Cannon Cara, as 3 skins pagam bem, rapaziada 92, deu 318 dólares Partiu pra abrir 2 caixas de faca Vou abrir mais 2 caixas de faca, rapaziada 318 dólares Mano, será, rapaziada Vai levar aí uma faca top pra gente? Ui, meu Deus do céu Estileto Doppler Que isso, cara? Mano, estileto Doppler, rapaziada Eu vou solicitar essa estileto Doppler Pra um meu inventário Mas eu vou ver o estado dela, rapaziada Vou abrir mais uma caixa de faca em modo rápido Meu Deus Que isso, cara? Eu tô com 623 dólares, rapaziada Mano, a gente tá muito no lucro aqui no CSGO.net O que que eu vou fazer, cara? Eu vou solicitar essa Casey Harned aqui Pra ver o tanto de azul E vou solicitar essa estileto Doppler, rapaziada E eu vou aceitar a opzinha Headline também, velho Bom, rapaziada A opzinha Headline veio Minimal Year Gostei bastante, velho Vou responder essa trade, rapaziada Que eu tava querendo uma opzinha Minimal Year Porque, velho O lance dessa Headline, velho Que vem muito Star Trek Veterana de Guerra, velho Ou alguma coisa assim, velho Veterana de Guerra, sei lá Consegui pegar o Minimal Year Já aceitei, rapaziada Troca foi aceita Minimal Year, rapaziada Vem com dois adesivos Um Exterminação, um Lastech Um Lastech, um Exterminação Então, eu vou esperar as facas chegarem, velho Pra ver os estados dela E qualquer coisa eu vou mostrar pra vocês Dentro do jogo, fechou, rapaziada? Então já, já eu volto aí, velho Bom, rapaziada Já tô aqui no game Se liga só nessa Alpe, rapaziada Que que aconteceu com as duas facas? Eu solicitei pra ver o estado, na verdade Rapaziada E a Estileta do Opera Tava super normal Porque tem chance Vai que vem alguma Um Partene raro Ou alguma coisa Um float maneiro As duas estavam normais A Karambit Veio com uma grande porcentagem de Gold, cara Mas, não é nada de Gold Jean Nem nada assim Então eu decidi não aceitar, rapaziada A Alpezinha veio com float 012, cara Ela tá valendo mais ou menos Na Steam, cara Eu vou chutar aí 27 dólares, rapaziada Mais ou menos uns 100 100 É, mais ou menos uns 100 reais Vamos ver, rapaziada Ela tá custando aqui, velho 129 reais, velho Ou seja, excelente, rapaziada Gostei muito da minha nova AWP É uma headline, rapaziada É a Alpe do verdadeiro A minha coleção de Alpe Tá muito maneira, rapaziada Desde a Lightning Strike Até a AWP Equeronte, rapaziada Só Alpe da hora Rapaziada, gostei bastante Então é isso aí O videozinho vai ficando por aqui Tamo ele junto Valeu Fui